Aconteceu ontem à noite, por volta das 19h, uma colisão de veículos entre as ruas Arariboia e Maria Bombar Doudoni, no bairro Parque do Som, aqui em Pato Branco. O acidente foi entre uma Saveiro e uma SUV Jeep. A SUV seguia pela Arariboia e a Saveiro pela rua Maria Bombar Doudoni, quando, no entroncamento entre as duas ruas, a colisão aconteceu. Na Saveiro teve avarias de grande monta, já o Jeep teve danos apenas na porta lateral. Nenhum dos condutores sofreu ferimentos.